Fala aí galera, beleza? Tô indo pra vocês mais um vídeo e seguinte né galera? Primeira vez que eu trago pra vocês um vídeo da beta do Battlefield 1, beleza? Vamos lá, eu tô jogando aqui o modo Rush né? Que são pra defender os objetivos e tem menos player né? Tem o modo Kongo que acho que tem até 64 se não me engano Mas vamos lá, vamos dar uma testada aqui hoje com a classe Assault Primeira vez que eu jogar hein véi? Eita porra, vamos embora Vamos ver se tá muito lagado né véi, provavelmente vai tá um pouquinho Ó, eu tô sentindo hein, o que que é isso? Uia, vamos pegar essa parada aqui véi Já tá travando um pouquinho, opa, opa o cara ali Ué, eita, ah, entendi Deixa eu ver, ui, quem tá me atirando? Olha lá, morreu, morreu, boa E essa arma véi, eu não entendi qual é que é, ah, ui, tem cara aqui Droga, morri, ferrou Calma Droga parada véi Hã, não entendi véi Vai Vamo Morri pra frag grenade Eu peguei uma arma ali bizarra que parecia que era pra colocar no chão né? Tá, não posso dar deploy por quê? Ah, agora sim Vamo lá Cara, eu queria, há muito tempo eu queria um jogo de tiro, assim né? Morreu? Morreu Toma aí vacilão, primeira kill hein? Olha só, deixa eu ver como é que a galera tá indo ali ó, 10 barra 4, 11 barra 6, tá indo mais ou menos né? Vamo embora, vamo continuar com essa arma Aí eu posso trazer outros vídeos pra vocês, mostrando outras né? Beleza, pelo jeito ele nasce meio aleatório Opa Aqui, aqui os gráficos tão, tão bem no médio né galera? Do médio pro baixo Porque como o jogo ainda não tá bem otimizado Né, ele Eita porra Tem o ping? É, eu tô com o ping bem baixo né? A galera tá com o ping bem alto E mesmo assim eu morri pra esse vacilão Olha que da hora as skins deles véi Muito louco hein? Vamo embora, vamo embora Tá, vamo nascer Aqui mesmo, será? Vamo Tinha cara por perto né véi Fica esperto Deixa eu ver Eu querendo apertar Q e E Olha lá ó Boa time Então assiste, olha o cara lá, olha o cara lá Acertei, acertei Mata ele vacilão Boa Vamo lá Caraca, eu acho que um rifle aqui seria melhor hein? Será que assim a gente vai mais? Velho, que doideira Que isso? Tá, perdemos a B né? Oia Nossa, tomei uma só véi É, a maioria da galera tá jogando com um rifle de longa distância né? Aqui eu acredito que se você não rushar A melhor oportunidade é você ficar de longe Deixa eu ver como é que é aqui ó MP18 Trench Tá, por enquanto acho que com esse level que a gente tá A gente não vai ter muita coisa né? Nem sei se aqui na versão beta vai ter evolução de armas Talvez até tenha Tá, olha lá Nossa, tá muito longe véi Que isso rapaz Cara, parece que o jogo tá muito bom hein? Vamo bora Eita Ai, eu parço Vamo bora Bom, por enquanto eu Eita, ai O cara ali Ia falar que eu não senti lag, mas tem sim véi Calma Vamo deitado, vamo deitado Oi Foi só falar Ah, que mentira véi Oxi Que que é esse barulho? Aqui? Eita Tomei Nossa, tem muito cara lá em cima véi Tem ali também ó Calma Cara aqui Boa rapaz Ruxamos nos caras Vamos pegar isso aqui? Eita Nossa, mas não Cara, ele demora muito pra virar Opa, tem ali ó Ele demora muito véi Caraca mano Que loucura Tem que olhar assim Tem que olhar assim E depois entrar né Tem mais cara por lá? Tem ela lá pra esquerda né Mas eu não sei se isso aqui vai virar Tem outros? Não Vamo lá Vamos tentar pegar por trás véi Eita Olha as bombas aqui mano Morre vacilão Cadê, 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 cadê? Ui Tem cara aqui, tem cara aqui Caraca mano Pô, mas foi uma Foi uma boa investida né 5 barra 5 Pra primeira partida Mano Não tá nada mal Diga-se de passagem né Vamo lá Será que nós nascemos aqui mesmo? Não dá pra escolher né Deixa eu ver Não Deploy Boa Até pegar o jeito né Até pegar o jeito do BF de novo véi Vai um tempinho Aqui tá tranquilo Ali ó Vem, mostra a cara Vacilão Tá de sniper Ih, eu tenho que voltar véi Cara, que da hora, mano Olha O cara que Ah, véi O cara tava com a baioneta Loucona ali Tá porra mano Os cara ruxa mesmo hein Acabou? Será que acabou? Acho que sim né Ou será que só Muda o lado Eu não prestei atenção véi O cara ruxou com tudo pra cima Ih, perdi a conexão Infelizmente No começo né No open beta Vai tá assim Aos pouquinhos Acredito que eles vão arrumando E é mais uma versão Pra testar né Mas a jogabilidade Tá bem bacana Apesar do que Eu não tô acostumado Né Com o BF Muito tempo jogando Do Kodi E principalmente O Raybon 6 né Jogabilidade é totalmente Diferente Beleza Então sei lá Espero que tenham curtido O videozinho Primeiro Que eu posso trazer Muito mais pra vocês Do Battlefield 1 beta Beleza galera Então é isso aí Então até a próxima Valeu Tchau